Olá pessoal, bem vindo de volta e hoje eu trouxe uma receitinha que é uma delícia e muito simples de fazer é coxinha com recheio de frango, gente vale a pena conferir, mas antes você não for inscrito já se inscreve no canal deixe seu joinha, divulgue com os amigos e também não esqueça de clicar no sininho para você estar recebendo todas as notificações, vamos começar a nossa receita então para nossa receitinha nós vamos colocar em uma panela 1 litro de água vamos tampar e deixar ferver, aqui a nossa água já está fervendo, nós vamos colocar 3 caldos de caldo de galinha vamos mexer bem até dissolver o nosso caldo e enquanto pessoal nossa água está no fogo, nós vamos temperar o nosso frango então nós vamos acrescentar em uma panela meia cebola picada e 3 dentes de alho picado, então vamos deixar dar uma fritada nós vamos agora acrescentar 1 peito de frango aqui eu cozinhei ele, tá vendo? e desfiei, tá bom? colocar, né? vamos acrescentar 1 colher de chá de colorau 1 colher de chá de orégano 1 colher de chá de açafrão 1 colher de chá de tempero baiano vamos acrescentar também 1 colher de sopa de extrato de tomate 1 colher de chá de sal vamos mexer novamente e vamos deixar dar uma refogadinha por uns 10 minutinhos sempre mexendo, né? pra pegar bem o nosso tempero o sal pra mim tá bom, tá bem leve de sal, tá bom, gente? mas se vocês quiserem estar acrescentando mais vocês podem, que não tem problema, tá bom? agora nós vamos reservar tá bem dissolvido, tá vendo? o caldo quinoa agora nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga vocês também podem, na hora de cozinhar o frango tá aproveitando a água que cozinhou, tá bom? e em seguida a gente vai acrescentar a nossa farinha vamos acrescentar a farinha, pessoal até dar o ponto da nossa massa, tá? aqui eu tô usando aproximadamente 3 xílicas e meia de farinha de trigo, tá bom? a gente vai mexendo em fogo baixo, né? pra ela poder cozinhar, né? ela já tá desgrudando da panela, tá bom? vamos ver aqui, ó ela tá quente, então cuidado pra não se queimar, tá? a gente já tem costume, tá vendo? ó, ela tá bem soltinha, tá vendo? não tá ligando, ó tá vendo? então esse ponto já pode desligar ela ó, tá bem desgrudado da panela, gente, ó dá pra vocês verem daí? e das mãos também, ó tá vendo, ó agora vamos dar continuidade à nossa receitinha então aqui está, né? os nossos ingredientes aqui tem a massa da coxinha já pronta o nosso frango nessa travessa aqui vou acrescentar 2 ovos meia xícara de chá de leite e uma pitadinha de sal, gente tá vendo? ó, pitadinha só vamos dar uma batidinha com o nosso fuê, né? e vamos começar a montar as nossas coxinhas, né, gente? vamos lá vamos pegar um pedaço, né? tá vendo, gente? bem de pertinho a massa tá bem macia tá vendo, ó agora nós vamos pegar vamos dar uma amassadinha assim na mão ó, nós vamos abrir ela na polpa tá vendo? nós vamos fazer a mão tipo uma coxinha tá vendo? assim, pessoal, ó vou explicar bem direitinho pra vocês verem tá vendo, ó aí vamos pegar colocar um pouquinho do nosso recheio aí nós vamos fechar tá vendo? ela ainda tá um pouco quente nós vamos fazer assim, ó dessa forma aqui tá vendo? rolando ela na mão, ó tá vendo? duas conchinhas, né? como se fosse duas conchinhas, ó tá vendo? ó ela vai ficar dessa forma aqui, gente, ó tá vendo? super fácil sem segredo nenhum aí, ó como que fica e assim nós vamos dar continuidade nas outras, tá bom? gente, essa massa aqui vocês podem estar fazendo também bolinho de queijo risole que fica muito bom, gente fica uma delícia né? e pra vocês venderem também é perfeito, gente vale a pena eu fiz algumas aqui agora nós vamos pegar vamos passar no leite né? com ovo batido tá vendo? e na farinha de rosca ela vai ficar dessa forma aqui, gente olha que bonitinha, né? tá vendo? redondinha tá bom? e assim nós vamos dar continuidade, pessoal em todas, tá bom? até terminar nossa massa então, pessoal eu vou fazer uma coxinha aqui frango e mussarela gente, fica uma delícia então eu vou pegar aqui, ó vou colocar um pouquinho de frango e um pouco de queijo, gente uma coxinha diferente e fica bem saborosa vou fazer só umas duas mesmo só pra dar o exemplo, tá bom? pra você, se quiser fazer também assim fica perfeito e também eu vou pegar um pouco da massa vendo? desse tanto aqui, mais ou menos, ó vou abrir ela igual a coxinha tá vendo, pessoal? e vou colocar só a mussarela tô fazendo com a mussarela mas vocês podem estar fazendo com o queijo que vocês quiserem, tá bom? aí você vai fechar assim, ó ó dessa forma aqui, tá vendo? e vai virar ó, virei agora nós vamos enrolar pra ficar bem enroladinho, tá bom? ó, e aqui a gente forma o que? um bolinho de queijo gente, tá vendo? vamos fazer mais um, né? e agora eu vou fazer também um risole tá bom? com essa massa pra vocês terem a noção também, pessoal como é que faz o risole então você vai abrir a massa um pouco mais na mão, tá vendo? tem gente que usa aquele ou aquelas forminhas, né? que já sai assim bem retinho mas eu não tenho então eu vou fazer aqui na minha mão mesmo tá vendo? você vai abrir a massa nessa espessura aqui, ó tá vendo? vai fazer tipo uma coxinha também, ó vamos colocar um pouco de presunto dessa forma aqui, ó tá vendo? e também um pouco da nossa mussarela nós vamos pegar com as mãos e com o dedo assim, pessoal bem facinho, ó vai juntando e vai abrindo a massa assim, ó próprio dedo, tá vendo? ó vamos virar do outro lado e vamos fazer a mesma coisa aí nós vamos fechando assim, ó pessoal, tá vendo? só batendo assim, ó com o dedo pra não ter perigo de abrir, ó não tem segredo, tá vendo? tá bem fechadinho tá vendo? vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem a lateral e aqui é um risole vocês podem estar fazendo do recheio que vocês preferirem, tá bom? esse aqui eu tô dando só o exemplo vamos fazer mais um, né? e pra ficar mais firme mais bonitinho você pode pegar uma faca assim de serrinha tá vendo? e cortar as laterais, ó dessa forma aqui às vezes vai, ah, eu não consigo fazer com a mão isso aí então você vai cortar com a faca de serrinha fazer assim com o dedinho assim, ó com os dedos, ó fechar, tá vendo? ó, bem deixa eu mostrar aqui, ó fazer dessa forma aqui depois que passar a faquinha e ela fica assim, ó bem certinho tá vendo? ó, que bonitinho tá bom? agora com o restante dessa massa vamos continuar fazendo a nossa coxinha, tá bom? eu só fiz duas de cada pra dar o exemplo pra vocês pessoal, eu fazia esse salgado aqui pra vender nossa, eu vendia bastante, viu? era o maior sucesso agora sobrou esse restinho aqui de massa eu vou fazer uma super coxa, gente ó, nós vamos fazer ela a mesma coisa sabe aquelas coxas grandonas que vocês veem assim nas lanchonetes, né? então, eu vou fazer uma delas então eu vou fazer ela com bastante recheio tá vendo, pessoal? ó, com bastante mesmo vamos caprichar nesse recheio vamos colocar um pouco da nossa mussarela, né? vocês também podem estar fazendo sem, né? que não tem problema tá vendo? vamos tampar da mesma forma que faz a pequena e vamos enrolá-la tá vendo, pessoal? ó como que fica aquelas grandonas, tá bom? agora vamos passar, né? o restante né? vamos passar no nosso leite e na nossa farinha e fazendo dessa forma assim, pessoal agora nós vamos fritar eu vou fritar aqui nessa panela então nós vamos acrescentar o óleo vamos colocar óleo agora vamos deixar esquentar um pouquinho então vamos fritar nossas coxinhas tá vendo, pessoal? tá bem quentinho tomar cuidado, né? dá um pouco isso aqui pra não se queimar deixei fritar até ficar bem amarelinha tá vendo, pessoal? vamos colocar numa travessa com papel toalha é bem facinho vamos colocar mais um pouquinho agora nós vamos fritar o risole vamos colocar o nosso bolinho de queijo e aqui está pronta nossas coxinhas gente, olha só que bonito que ficou vou abrir uma pra vocês verem olha só, gente olha só, pessoal que delícia, né? vamos experimentar mas antes eu vou abrir também um de queijo pra vocês verem olha, gente olha só vale a pena, né? vamos experimentar e agora chegou a hora boa e agora chegou a hora boa que é de experimentar essa delícia de coxinha vamos lá, pessoal? deixa eu pegar um pedacinho aqui hum, gente hum que delícia muito bom mais um pedacinho hum tá muito saboroso e vale a pena fazer e essa é a nossa receta de hoje fiquem com Deus um beijo e até a próxima tchau tchau